a minha dica de hoje é como você está instalando um triway ou um paralelo é com três lâmpadas então galera aqui é o seguinte é é eu peguei aqui ó o triway ou paralelo ele tem três pinos certo então o que você vai fazer esse do meio aqui você vai alimentar direto do fase para aqui para o meio esse do meio aqui que é esse preto esse do preto esse preto aqui é o fase ele vem diretamente da rede para esse polo do meio certo as lâmpadas você vai fazer a mesma coisa do retorno comum você vai ligar uma parte lá da lâmpada diretamente no neutro certo vai direto no neutro só que você vai descer um lado que é esse lado aqui ó do paralelo você desce você bota o fase diretamente no meio aí você segue com dois fios do lado diferente porque é bom dois fios diferentes para você lá não atravessar os fios dois fios do outro lado para andar curto então que você tem que fazer aqui você olha é a marca do do interruptor e certo bota ele certo para cima aí você escolhe aqui eu coloquei eu coloquei o branco do lado esquerdo e coloquei o verde é do lado direito tá vendo então branco do lado esquerdo e verde do lado direito você ficando de frente com o interruptor e lembrando que a marca não pode ficar de cabeça para baixo a marca você tem que estar olhando o nome corretamente certo esse aqui é a parte de baixo vamos ver a parte de cima como foi que eu coloquei essa parte de cima aqui você vai sair esse do lado do meio aqui são três lâmpadas certo você junta você junta um lado você junta os dois fios junto das duas lâmpadas que aqui é esse fio aqui tá comandando essas duas lâmpadas de LED aqui essa e aquela certo então e esse preto aqui está comandando essa outra lâmpada daqui ó são três lá certo mas você vai juntar no lado do bolo do meio um lado da lâmpada que é o lado da lâmpada lembrando que o fase tá indo direto para aqui o fase do o fase de lá de baixo tá indo direto para o meio esse fio aqui é do outro lado do outro lado da lâmpada então tá indo um fio diretamente do fase sem sem ir para a lâmpada diretamente para o lado do lado de baixo que é o bolo do meio o outro lateral ou a outra lateral da outra lâmpada tá vindo para aqui esse bolo do meio certo então conferindo aqui é o nome do interruptor ele tá para cima aí você vai conferir lá embaixo eu coloquei lado esquerdo branco tá ok e lado direito verde certo esse do meio aqui esse do meio aqui é sai de uma do lado da lâmpada que é como se fosse fazer um retorno comum ele vem direto para cá do lado da lâmpada um lado da lâmpada lá ele já tá diretamente no neutro aquelas duas lâmpadas lá ela já ele já tá aí não tem como se fosse um retorno comum o lado do um lado do fio da lâmpada vai diretamente para o neutro lá em cima na rede geral do neutro certo do outro lado do outro lado da da lâmpada você vai vir colocar os três os três polos de cada lâmpada no meio e você e você vai o de baixo lá você vai jogar o fácil no do meio então o fase é o do meio por isso que já tá alimentando quando essa corrente aqui da lateral vai alimentar o meio então conferida lá embaixo tá vendo aqui ó esse branco aqui ele tá indo para o branco aqui o fio branco tá indo diretamente é para o neutro certo esse azul esse verde tá indo diretamente para o pó lá de cima junto com as outras lâmpadas de lá de cima para ficar no meio o que vai fazer o retorno da lâmpada é esse aqui então resumindo o fase você bota o fase sai diretamente sua fase geral diretamente contra o rei do meio para o polo do meio e o outro de lá de cima você vai botar o outro lado da lâmpada vai ficar no meio certo entendeu porque o neutro da lâmpada já tá interligado lá na geral então você pode fazer a mesma coisa é lá em cima só que lá em cima você não pode botar o neutro você tem que botar é o lado da lâmpada resumindo um lado da lâmpada vai em um colo lá em cima e o fase vai o outro ponto de baixo certo então galera como ficou nosso trio e aí de três lâmpadas ó aqui o comando de baixo ligou vamos ver se o comando de cima vai desligar o nosso o nosso comando aqui do trio e com três lâmpadas então tá ok nosso trio e com três lâmpadas ó vamos fazer uma de baixo acendendo também vamos deixar aqui ligado vamos desligar aqui embaixo ver se vai desligar aqui então desligou aqui desligou aqui e desligou aqui em cima então quem gostou aí do do vídeo vai se inscrever no canal e ativa o sininho para próximos vídeos